Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho dos documentos revelados, ou seja, a violação das comunicações da senhora Presidenta da República. Do nosso ponto de vista, isso representa uma violação inadmissível e inaceitável da soberania brasileira, como disse o ministro da Justiça ontem. Esse tipo de prática é incompatível com a confiança necessária a uma parceria estratégica entre os dois países. Eu disse ao embaixador que o governo brasileiro quer prontas explicações formais por escrito sobre os fatos revelados na reportagem. Ministro, por favor. Como disse o ministro Figueiredo, a soberania de um país é algo inalienável. E, portanto, nós consideramos, uma vez confirmados esses fatos, como inadmissíveis e caracterizadores de uma situação que não condiz com as relações bilaterais de parceria estratégica que o Brasil tem com os Estados Unidos da América. O que chama mais atenção ainda está no fato de que a violação, se comprovada, de sigilo, atingiu a chefe do nosso governo, a chefe do nosso governo e do nosso Estado. Um Estado que é um Estado parceiro no âmbito de relações estratégicas com os Estados Unidos da América. E se chega a ponto da violação de sigilo atingir a presidência da República, e, particularmente, a figura da Presidenta, que não dizer de cidadãos brasileiros e de outras empresas que atuam no território nacional. Nós já tivemos oportunidade de dialogar com o governo americano, tivemos uma missão técnica, primeiro, e, posteriormente, uma missão política, que tive oportunidade de participar. Naquele momento, por várias vezes, mencionamos que, embora as afirmações formais do governo americano dissessem que apenas e exclusivamente a situação de captação se devia a fatos relacionados a atividades de terrorismo ou outras a ele vinculadas, nós mencionamos que a própria imprensa brasileira já havia noticiado fatos em que a interceptação poderia ter ocorrido em atuações da diplomacia brasileira, em atuações do mundo político, e que não eram condizentes, efetivamente, com prática de terrorismo ou de qualquer outra situação ilícita. Tive a oportunidade de mencionar, inclusive, ao vice-presidente Joubinda, a situação que ocorreu no âmbito do Conselho de Segurança, anunciada pela nossa imprensa, de que teria havido a interceptação de informações prévias à reunião que se realizou naquele momento. Agora, vem à luz esses outros fatos, fatos que, se confirmados, são muito graves. E, portanto, a defesa da soberania do país, no que diz respeito à interceptação feita em tese em relação à nossa chefe de Estado, bem como também o respeito à privacidade de todos os cidadãos brasileiros e de empresas brasileiras, se impõe como uma questão que deve ser defendida de forma intransigente pelo Estado brasileiro. Nessa perspectiva, que, como disse o ministro, foi chamado o embaixador norte-americano, o governo brasileiro determina a situação de que quer esclarecimentos deste embaixador e nós também levaremos essa questão, como já anunciado, aos fóruns internacionais competentes, aos órgãos do Sistema ONU, justamente porque é uma questão que atinge o Brasil de maneira muito forte e também outros países, ao que tudo indica, são atingidos. Então, portanto, o governo brasileiro pede essas explicações, solicita essas explicações e, naturalmente, aguardará as explicações do governo americano para que possa, então, avaliá-las e considerá-las. Alô? Ministro, Lisana Paraguaço do Estadão. Na verdade, são duas perguntas. Primeiro, eu queria saber a reação do presidente Dilma quando ficou sabendo das que ela já tinha ficado bastante indignada antes. Eu imagino que a reação teria sido um pouco pior agora. A segunda pergunta é a seguinte. O senhor foi aos Estados Unidos, o governo americano se recusou a dividir os dados com o governo brasileiro. Agora se descobre essa situação bastante, um tanto pior. O que mais o governo brasileiro pode fazer, além de cobrar explicações, reclamar na ONU, etc.? Medidas práticas para tentar controlar esse tipo de bisbilhotice, como disse o presidente. E eu também queria saber se a viagem do ministro Figueiredo, se a viagem da presidente dos Estados Unidos em outubro está mantida, apesar dessa situação. Bem, então, respondendo a primeira parte, deixando para o ministro Figueiredo a segunda, evidentemente, quando o ministro Figueiredo fala, e eu, nesse momento, falo, estamos falando pelo governo brasileiro e expressando, portanto, a posição da nossa presidenta da República. Nós estamos querendo explicações sobre o fato. E, diante dele, manifestamos o nosso inconformismo que o Brasil, sendo um país parceiro dos Estados Unidos da América, tenha, diante de si, fatos violadores da sua própria soberania por um país parceiro. Estive, sim, conforme você mencionou e há pouco me reportei, dialogando com o governo norte-americano. E lá nós fizemos uma proposta ao governo norte-americano. Qual era a proposta? Partindo do pressuposto de que somos países soberanos e parceiros, entendemos que seria correto que nós fixássemos, fizéssemos um acordo, um protocolo, a figura jurídica não venha ao caso, mas que fixasse termos muito claros do respeito a esta relação. Em primeiro lugar, deixando claro que interceptação de dados e comunicações só pode ser feita em território brasileiro com ordem judicial e respeitado o princípio da presunção da inocência. Ou seja, não é admissível, mesmo que fosse no plano de metadatos, a captação de informações sem ordem judicial, porque já se qualificaria aí uma violação à Constituição brasileira. Então propusemos, em pé de igualdade, que se diante de atos ilícitos, diante de indícios, que existissem práticas criminosas, o governo norte-americano pretendesse obter informações de situações de dados gerados em território nacional, ele poderia solicitar, dentro de um protocolo estabelecido, informações aos nossos tribunais, ou pediria aos nossos tribunais, perdão, um acesso a essas informações. E os nossos tribunais, então, com autonomia, decidiriam sobre esta quebra de sigilo. Da mesma forma, se nós brasileiros quiséssemos dados de cidadãos americanos relacionados à prática de ilícitos, também nos dirigiríamos aos tribunais competentes norte-americanos. Ou seja, um protocolo, é isso que foi proposto, que respeitasse a soberania dos dois países, que respeitasse o direito dos dois países e que efetivamente garantisse que o ilícito pudesse ser investigado, mas dentro das condições em que a presunção de inocência se afirmasse. Eu tive a oportunidade de afirmar ao presidente Joe Binden, a Constituição norte-americana é do século XVIII, a nossa é mais recente, é de 1988, mas os brasileiros amam tanto a sua Constituição como os americanos amam a dele. E, evidentemente, esse tratamento de soberania entre países exigia um protocolo, um tratado, um acordo, não importa a figura jurídica, que legitimasse esta situação. Esse era o ponto central da proposta que fizemos. O governo americano disse que não concordava em fazer um acordo nesses termos, não só com o Brasil, mas com nenhum país do mundo. Essa é a afirmação que nos foi feita. E que estavam dispostos a dialogar sobre questões pontuais que pudessem melhorar o entendimento entre o Brasil e os Estados Unidos. Nós dissemos que não nos furtaríamos ao diálogo, mas que diálogo seria possível se não fosse colocado uma discussão em plano meramente retórico, que o diálogo tem sentido quando se quer chegar a objetivos concretos e efetivos. Este foi o resultado da reunião que tive o poder de fazer, não só com o chefe do Departamento de Justiça, o Attorney General Eric Holden, mas como também com o Vice-Presidente da República dos Estados Unidos também. Sobre a segunda parte da sua pergunta, eu não vou tratar hoje da questão da viagem a Washington. Mas eu queria complementar o que foi dito pelo ministro Cardoso no sentido de que o Brasil estará levando essas questões aos foros internacionais. Há várias possibilidades, há vários foros que podem se debruçar sobre esse tema, inclusive na área de direitos humanos. Nós não vamos permitir a violação dos direitos humanos dos cidadãos brasileiros, o direito à privacidade, o direito à proteção dos seus dados pessoais. Isso o governo não concordará jamais. E nós vamos também conversar com parceiros, tanto de países desenvolvidos quanto dos BRICS, para avaliar como eles se protegem desse tipo de situação, quais são as ações conjuntas que podem ser tomadas de modo a lidar com um tema grave como esse. Como disse o ministro, caso comprovado, lidar com um tema grave como este. Ministro Cristina Lemos, da TV Record, gostaria de saber do senhor como foi a conversa com o embaixador Shannon e se ele insiste na questão dos metadados, se ele reconhece que isso, porventura, tenha sido uma mentira quando ele disse da primeira vez, já que ficou caracterizado que não é exatamente isso. Aparentemente, as investigações avançaram para o conteúdo do que a presidente dizia ou da forma como ela se comunicou com o ministro, etc., a ponto de se considerar que o Brasil está em um grupo de países que oferece risco à estabilidade regional. Então, eu gostaria de saber do senhor quais as explicações do embaixador e o que o senhor acha do Brasil estar considerado neste grupo de risco à estabilidade regional. Ministro Cardoso, eu pergunto ao senhor se o senhor concorda com a posição do seu colega de governo, Paulo Bernardo, de que essa atitude do governo americano indica um objetivo de trapacear nas negociações e levar vantagem indevida. O senhor partilha deste ponto de vista do seu colega Paulo Bernardo. E ainda, se existe no governo a ideia de criar uma rede, um provedor fechado somente para o Brasil, gratuito, sem possibilidade de invasão. Obrigada. Respondendo à sua pergunta, O Brasil é um país democrático, sólido, estável, numa região também democrática, estável, buscando uma convivência com todos os parceiros que seja respeitosa e, portanto, não pode admitir que seja considerado nem em sonho um país de risco ou um país que seja problemático. Sobre a minha conversa com o embaixador Shannon, foi uma conversa em que ele entendeu o que foi dito, porque foi dito em termos muito claros. Muitas vezes se acha que diplomacia é dar um jeito de explicar as coisas de forma sinuosa, não é não. As coisas, quando têm que ser ditas de forma clara, elas são ditas de forma muito clara e foram ditas de forma muito clara. E ele tomou nota de tudo que eu disse. Hoje é feriado nos Estados Unidos, hoje é o dia do trabalho, mas ele se comprometeu a entrar em contato com a Casa Branca ainda hoje para narrar a nossa conversa e, como eu disse, a ele para que eles nos enviem por escrito as explicações formais que o caso requer. Eu quero que o governo americano dê as explicações, não necessariamente o embaixador. ele transmitiu o que o Brasil quer ouvir dos Estados Unidos e nós estamos esperando essa resposta. Bem, talvez por vício de advogado, eu prefiro o exercício do contraditório antes de expressar juízos definitivos de valor. O que eu afirmo é se confirmados os fatos, isto revelará uma violação inaceitável e inadmissível à nossa soberania. E algo que agravaria ainda mais a situação, a violação da soberania não pode acontecer sob nenhum pretexto. Mesmo para investigação de atos ilícitos. Agora, quando a violação da soberania com interceptação de dados se dá não para investigar ilícitos, mas para uma dimensão política, uma dimensão empresarial, do ponto de vista valorativo, a situação fica, sem sombra de dúvida, piorada. Isso foi expresso ao governo norte-americano. Nos disseram textualmente que não faziam interceptações para finalidades políticas ou econômicas de favorecimento de empresas americanas. Nós confrontamos com aquilo que havia sido revelado pela imprensa brasileira em relação a situações de interceptação que, em tese, teriam ocorrido da diplomacia brasileira. Nós não tivemos nenhuma resposta conclusiva. E agora surgiram fatos talvez ainda mais... em fazer